Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala pra vocês Milton Balof Vou lhe perguntar uma coisa Você assistiu Naruto, Blish, Dragon Ball, Death Note ou muito outro anime? Saiba que existe uma plataforma exclusiva para animas, para os amantes de anime como eu Sim, são animes bons que você pode assistir em qualquer parte do mundo Eu vou trazer hoje a plataforma legal de anime Sem anúncios, sem interrupções e uma variedade imensa Sim, vamos ver como é que é o Crash Course Veja aqui Esta plataforma exclusiva, veja aqui Crash Course, ou conforme você pronunciar É exclusiva de streaming de animes Sim, variados animes, os seus filmes, ovas Tudo, 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 tudo nessa plataforma E você pode ter essa plataforma em Angola ou em qualquer parte do mundo Exclusiva E podes comentar aqui abaixo o seu interesse De ter essa plataforma aí No seu smartphone, na tua smart tv, no teu computador Olha aqui, eu estou no site oficial E ele tem os membros prêmios, sim, com exclusividade Veja aqui Criar conta e iniciar a sessão Eu tenho variadas contas dessa plataforma E você pode ter por um preço do banana Sim, do banana Vamos aqui Eu vou acessar a uma conta Exclusiva Membro prêmio com exclusividade Tudo que você tem direito Olha, eu estou logado agora na plataforma Veja aqui Membro prêmio E eu vou vos mostrar A exclusividade dessa plataforma Veja aqui a quantidade de anime Com uma interface muito bonita Veja aqui Olha 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 Tu podes clicar Vês aqui Olha É muito bom essa plataforma Olha os episódios Tu podes assistir toda a temporada Olha aqui Organizadamente Na sua língua oficial Sim Na sua língua oficial Eu não vou colocar play Para não ter problemas de direitos de autor Mas você pode ter essa plataforma Exclusiva de animas Veja aqui É ótima Toda novidade de anime Sai aqui Em primeira mão Sai aqui Não tem anúncios Não tem interrupções E você pode assistir à vontade Eu gosto muito da Crash Ross Eu quase já não vivo Sem esses animas É muito bom com a minha pipoca aí do lado É uma coisa maravilhosa Todos os animes Desde os mais antigos A os mais recentes Estão aqui nessa plataforma Eu gosto muito dessa plataforma Eu uso E você pode ter a sua Crash Roll Em qualquer parte do mundo Solicita aqui abaixo Subscreva o canal Dê um like no vídeo E comente aqui abaixo Diga o teu interesse Eu vou deixar o meu WhatsApp Se você quiser solicitar É baratinho Por apenas 5 mil mensal Tens acesso irrestrito A todos os animes do mundo Aqui Tudo aqui Veja aqui Exclusividade E tem jogos online Sim Se você não sabia Fica sabendo Olha aqui Jogos Clicando aqui Ele te leva para uma área de games E veja aqui O teu filho O teu filho O teu sobrinho O teu irmão O marido O esposa Vai amar Esta plataforma Vai amar Esta plataforma E eu tenho aqui Com exclusividade Crash Rolls Na Milton Balof Tecnologia Comente aqui abaixo Mostre o seu interesse Para ter esta plataforma Em sua residência É muito fácil Você recebe o e-mail E a senha Tem acesso A tudo E tornas-te um membro Prêmio Com tudo exclusivo Para si Sim Olha aqui É maravilhosa Esta plataforma Tem tudo Tudo Exatamente Tudo de Anima Está aqui Em primeira mão E tudo que está a sair agora Já está em primeira mão Nessa plataforma Então adquira o seu Crash Rolls Sem muito rodeio Muita conversa É uma plataforma Ótima Eu gosto E eu vou passar Todo dezembro Vendo as minhas séries Meus animes Com exclusividade De forma legal O povo do Torrent De forma legal Veja aqui Com exclusividade Então Não se esqueça Comente aí abaixo Dê um like no vídeo Ajuda o canal a crescer Porque eu trago sempre Esses conteúdos Com exclusividade Para você Falou disso Milton Balove